Eu te recomendo, mas eu te vejo na bênção, eu te vejo na bênção, seja sempre fiel, é Deus que te recompensa. Eu te vejo na bênção, eu te vejo na bênção, seja sempre fiel, é Deus que te recompensa. A primeira fala que Deus é o filho do homem para que você lembra. Aleluia, aleluia. E meu filho do homem está aqui, aleluia. Aleluia, o que ele fala, ele cumpre. Aleluia, aleluia. E nesta noite, Deus, ele está falando, ele vai cumprir tudo o que ele fez à tua vida. Aleluia, Deus deu uma volta por cima, quem te viu, quem te vê, mas se negra de cá. O que vale a pena acreditar, ele me lave, eu. Deus vai jogando meia prova, você morrou, você adora Deus não pede força pra te dar vitória A força do céu pra você hoje abrir A bênção de Deus, tira da prisão e faz todo o encador O simples é o danado, o atrasão, o vencedor A gente, ele faz o minacredito, sabeu A bênção de Deus, me derrama na vida de quem é que é Pra recomeçar Deus, carnação do céu A gente, ele faz o minacredito, sabeu Eu te vejo na bênção, eu te vejo na bênção Seja sempre fiel, é Deus que te recompensa Eu te vejo na bênção, eu te vejo na bênção Seja sempre fiel, é Deus que te recompensa Eu te vejo na bênção, eu te vejo na bênção Eu te vejo na bênção, eu te vejo na bênção Seja sempre fiel, é Deus que te recompensa Eu te vejo na verdade